É, perdeu mais uma jogada do time, eu acho que tá difícil. Olha o Felipe, Felipe tocou para o Leonardo, o Leonardo é perigo na área. Aquele lateral é bom, ele marca em cima, ele não dá espaço. É. Olha o Rainilson gritando com o time agora, o grupo do Mendoim não tá conseguindo formalizar a jogada. Tá tocando, olha o Renato, atenção, chutou de primeira! GOOOOOOOLAÇO, Renato, Renato! Lutou, guerriou e tocou de primeira, pegou o goleiro de surpresa no ângulo. Renagou! Renagou, o moleque é bom e é flamenguista, tão ganhando tudo, tem que falar o que quer mesmo. É Flamengo e é Flamengo, sou Vasco, mas tudo bem. Qual é o seu nome? Kauan. Kauan. É, o time? Alã. O time do Mendoim não tá conseguindo segurar a seleção aqui do Anticica não, hein? Mas olha o contratado. Rainilson, será que ele vai chutar? Tocou, ele tocou, mas tocou errado.